Uma máquina e alguns funcionários trabalhavam na manhã desta terça-feira na obra do viaduto das avenidas Castelo Branco e Leste Oeste, no setor esplanada dos Anicuns. Estão sendo feitas as demarcações para a fundação do viaduto. A obra divide a opinião dos motoristas. Vai resolver muito, viu? Vai evitar, você está tendo transtorninho, mas com certeza vai melhorar bastante. Está difícil, viu? Essa consolação, então, no horário de pica aqui, deu-me livre. Sobrecarregou, né? Mesmo fora do horário de pico, o trânsito era pesado, tanto na Castelo Branco, quanto nos desvios feitos na região, como a Avenida Ianguera. Tem que ter paciência, viu? O trem aqui está complicado. Pela primeira vez que eu vim de lá para cá com esse trânsito já obstruído ali, né? Está complicado. As placas com aviso de obras e pedindo prudência ao motorista foram instaladas, mas mesmo assim, muitos foram flagrados cometendo infrações. Para ganhar tempo, esse motociclista achou por bem trafegar em cima do canteiro central da Castelo Branco. Já na Avenida Ianguera, teve gente desrespeitando a interdição. A obra orçada em 14 milhões de reais tem prazo estimado de oito meses para ser concluída. A Avenida Leste-Oeste vai sobrepor a Castelo Branco. Os semáforos que existiam neste ponto já foram eliminados. E de acordo com a Secretaria de Infraestrutura, isso vai dar mais fluidez ao trânsito. Nós aqui retiramos o sinaleiro, mas a faixa de pedestre continua. Nós temos um outro sinal aqui a 30, 40 metros na frente. O cidadão pode ir até lá para ter maior segurança, mas a faixa de pedestre aqui ainda vale. O que nós sabemos é que quando você tira uma unidade semafórica como essa, dá muito mais fluidez. Então fica um pouco mais perigoso. Então o nosso pedestre fica muito atento à construção do complexo viário. Respeita toda essa lei de acessibilidade do pedestre, com calçadas acessíveis, com toda a parte de condições para que o pedestre possa ter aqui também sua trafegabilidade respeitada. Vai dar uma fluidez melhor no trânsito, o pessoal vai passar muito por cima, não vai ter muito sinal aí, mas acho que resolve um pouquinho.